Aqui no canal eu vou mostrar pra vocês como sair disso para isso. Agora vai! Vou mostrar pra vocês como está a Kombi nesse momento. É uma Kombi a diesel 82 que eu busquei no Rio de Janeiro em 2001. É um projeto que montei em abril de 2022. Bones na área. Olá! Professor Pardal aqui das Kombis, né? Uma casa simples que me acompanhou em muitas aventuras. Agora ela está pronta para uma reforma completa. Muitos dos materiais que estão instalados aqui serão reutilizados para a nova fase. E será muito aconchegante viver aqui. Então eu resolvi mostrar pra vocês por etapa. Eu vou colocar a data pra mostrar que dia que foi que eu realizei cada etapa, passo a passo. E os valores e tudo mais, o mais detalhado possível relacionado a este projeto. Já tirei o teto. Coloquei essa coisa aqui. Que custou uns 40 reais, que eu não sei o nome desse material. Aí eu grudei com fita silvestape e dupla face. E comprei aqui os materiais pra começar a fazer a nova Kombi. Porque é isso. Tudo realmente começa no primeiro passo. Então eu comecei com 195 reais. Ele é um total de 18 quilos de ferro. Então aqui no meu computador eu estive criando vários projetos, desenhos. Pra poder facilitar o estudo de tudo que vai ser feito aqui nessa Kombi. Tive ideias de fazer de várias formas. Um formato mais reto. Só que aí eu pensei o seguinte, isso aqui parece carro de DJ. Eu não sou DJ, não quero saber de fazer um negócio assim. A ideia principal de todo esse projeto aqui é fazer desse modelo aqui. Que eu tô abrindo agora aqui pra vocês. Esse modelo aqui, ó. Que essa ideia aqui. Eu printei esse projeto, por quê? Pra ver os acabamentos, o tipo de material, o balcão, né? O piso interno, o layout da posição dos móveis, né? Os tipos de gaveta. Tem tudo a ver com o estilo que eu gosto. Que é algo retrô. Puxar um pouco pro lado antigo. Que aí então eu me apaixonei por esse modelo aqui. Então a ideia é copiar isso daqui, ó. É fazer o estilo de janela, né? Até pensei em fazer estilo de janela aqui. Mas ainda tô com uma outra ideia na cabeça. Que é só na hora que eu fazer que vocês vão conseguir entender. Que vai ser uma janela artesanal também que eu quero fazer. Depois eu achei uma forma de evoluir esses desenhos. Pra fazer um desenho mais profissional, né? Aí eu cheguei nessa conclusão aqui. É o modelo que na minha cabeça ela é perfeito. E esse formato aqui eu acho que tem uma aerodinâmica muito boa. Aí o que eu fiz aqui? O projeto, ó. O balcão da cozinha. Aqui onde é a cabine do motorista. A entrada aqui pela porta. Um armário grande ali. O banheiro de frente. Aí ali no fundo, os bancos da sala. Eu vou conseguir fazer uma Kombi. Que tenha aquela bundinha, né? Isso daqui pra mim é uma coisa top. Por enquanto até hoje eu não vi ninguém fazendo uma safária desse tipo. As pessoas que estiverem atrás dessa Kombi. Verem que é uma Kombi que tá andando na frente dela. Por isso que o carro tá lerdo. Parece que não, mas vai chamar muita atenção. Então o projeto é este. Porém com as curvas. Puxando um estilo retrô. Talvez a cor eu faça igual. Essa cor aqui eu gostei demais da cor dessa Kombi. E esse daí é o maior sonho da vida. Que já há mais de 5 anos sonhando com isso daqui. É onde eu já quero estar realizando esse projeto aqui. Dá pra ver que a estrutura é uma estrutura original da Kombi. Sem nenhuma modificação embaixo da Kombi. Essa daqui é feita numa Kombi a ar. Olha só que uma Kombi a ar. E aguenta, cara. Mas contando que uma Kombi a diesel. Ela é muito mais forte. Econômica. Ela tem uma estrutura muito melhorada. Pra poder fazer algo assim muito bacana. Hoje, quarto dia de trabalho no projeto. E assim ficou a estrutura. Eu fiz essa barra hoje. Um reforço, né? Por dentro. É o que ficou reforçado aí. Eu fiz um teste. Estudei em cima. Pulei bastante. E eu vi que deu certo. Coloquei essas duas travessas. E essas outras duas travessas hoje. Aquele ferro acabou. Então eu comprei mais ferro. Então eu comprei mais 626 reais de ferro. Um total de mais 59 quilos de ferro. Dá um total de 77 quilos. Até o momento. O material. Dá um total de gastos em dinheiro. 821 reais até o momento. Aqui o resultado de hoje. Eu fiz essa grade aqui. Isso daqui é a parte que vai no chão. No chão da sala do fundo da Kombi. Que é essa parte aqui do fundo da Kombi. Que vai aquela peça ali. Soldei. Tudo bem encaixadinho. Encaixei um ferro no outro. E soldei os dois lados. E acredito que tá bem reforçado. Do dia 20 ao 22 teve mais uma compra. Dessa vez foi uma compra de 815 reais de ferro. E deu mais um peso de 75 quilos o projeto. Nesse meio tempo eu estive pesquisando alguns projetos aí. E me deparei com uma postagem de uma Kombi. Que é a coisa mais linda. Eu achei muito legal o estilo dela. Ter um chão elevado. É o que traz uma melhoria na facilidade. Na parte do nível do chão lá dentro. Na hora de andar. E subir na parte da cama de cima. Que ficou uma altura bem legal. Um layout muito bacana. Um banheiro grande. E aí então eu resolvi entrar no programa no computador. E fazer umas alterações. Melhorando os acabamentos. E fazendo esse chão elevado. Eu já soldei essa coluna aqui. Essa viga. E já fiz uma simulação de altura aqui do piso. Eu resolvi que eu vou fazer esse piso aqui um pouquinho mais alto do que o normal. Tô aqui no quintal. Aqui no canto está o planejamento do desenho. Eu coloco tudo em 3D. Que é uma forma bem mais prática de não errar as medidas. De acertar esse piso aqui. De andar aqui dentro da Kombi. Ela vai ser um pouco mais alto. Porque eu quero dar uma função aqui de um grande porta-mala. Mas na parte da base da Kombi. Até porque aí eu vou conseguir colocar mais peso embaixo da Kombi. Só que a maior engenharia de todas. É fazer esse recorte aqui. Isso aqui vai ser uma tampa separada. Que eu vou poder colocar essa tampa aqui em cima da Kombi. Só depois que eu terminar esse projeto. Por causa do portão. Senão eu não passo no portão. Eu vou poder colocar essa tampa aqui. Um dia você fala, é sweet Dizem-me um dia você fala, é sweet Dizem-me um dia você está, é eu acredito Um dia você está, é sweet Um dia você está, é sweet Dizem-me um dia você está, é sweet Dizem-me um dia você está, é eu acredito aqui ó, a solda uma solda assim meio feinha mas que segura tá firme, com isso eu já tenho o meio da Kombi, a parte que vai em cima da cabine, que é um desses ferros aqui, e a parte que vai no fundo, que é outro ferro dali tô pensando aqui em colocar uma caixa d'água dentro dessa parte tô fazendo aqui tipo um fundo e atravessa, né, pra travar pra Kombi não ficar mole Tchau Outro dia eu fiz essa peça e tem muita coisa para fazer aqui ainda, soldar ferro, mas eu já estou adiantando tudo que é solda de ferro, pelo menos começando as partes brutas. Mesmo com uma solda um pouquinho furada, mas está saindo, está saindo aí, então agora estou soldando essas travessas, essa aqui é a parte do fundo, que vai em cima, ela vai aqui nessa parte, e é uma altura bem bacana, estou medindo, fazendo todas as simulações para ver como vai ficar aqui a altura da cabeça, e pelo que estou vendo vai ficar muito bom. E dando uma função aqui ao tripé, eu resolvi colocar o meu tripé de filmagem para uma nova função, para segurar ferro, que é um grande auxílio, pelo menos assim eu consigo fazer as pontas seguradas aqui no nível, tudo bonitinho, tudo certinho, e bora soldar. Está vendo, aqui vai ser o degrau que vai para cima do motor ali, eu sei que quando eu comprei essa Kombi aqui, foi no final da pandemia, já pensando em comprar ela para fazer uma casa, uma casa em cima dela, uma safari, porque eu tinha uma Kombi a ar, que era Kombi sol anteriormente, e tive também a primeira Kombi, que é a Kombi auge, essa daqui é a Kombi lua, que eu estou transformando ela em uma auge pro, e o motorzinho diesel é bem mais forte, é econômica, e vai ficar muito bom isso. Se você tiver alguma dúvida, de alguma coisa que você queira ver do projeto, quiser deixar aqui nos comentários, se você apoia essa ideia, e está gostando de acompanhar tudo isso, tudo esses detalhes aí, pode deixar aí no comentário. R$ 1.656,00 gasto até o momento, para esse resultado que você está vendo aí, e 152 kg de materiais que está pesando essa estrutura até o momento. É um peso bem leve, porque 152 kg é praticamente o peso de duas pessoas. A ideia é que esse projeto tenha aí, no máximo uns 500 kg, então vamos ver, se vocês quiserem saber se vai dar certo aí, de fazer a Kombi mais leve possível, e a Kombi mais econômica possível também, vai acompanhando aqui esses balanços, esses cálculos que eu estou fazendo. E também a Kombi mais diferente, tem muita coisa que eu estou fazendo aqui, como vocês podem ver no vídeo, que é diferente do normal, que nem a altura de assoalho, posições de onde vai caixa d'água, tudo isso, até o tipo de acabamento que eu vou fazer aqui, no fechamento dessas laterais todas aqui, também vai ser algo inusitado, que ninguém nunca utilizou, e é super econômico, e é diferente de tudo, só que eu vou contar isso depois, no próximo episódio, se você quiser saber, que acabamento que eu vou fechar essas laterais aqui. É óbvio que para fechar essas laterais, ainda vai um tempo, né, porque tem muito ferro para soldar, e eu vou fazer a parte da tampa do teto, né, que vai ser uma peça aí dividida, é, para poder passar no portão, tudo mais, então, quer dizer, tem umas coisas diferentes aí, que é diferente na montagem, né. Você está no canal do Juliano Alge, e se você está gostando, deixa o seu like, compartilha, mas ativa o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo episódio, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho